Mudar um pouquinho de assunto, a gente sabe aí que para combater o mosquito Aedes aegypti e animais peçonhentos é preciso cada um fazer a sua parte, tanto o poder público quanto os moradores, mas sempre isso não é respeitado por ambas as partes. Agora vou mostrar um flagrante que chegou para a gente, da Paula, ela mora na região de Aracatuba e ela fez um flagrante de um terreno bem pertinho da casa dela. Ela foi lá com o telespectador, a repórter e mandou um vídeo para a gente, presta atenção. Aqui em Hora e Flama, está tendo um lote na rua Bento João de Carvalho, que está nessa situação que você está vendo, olha só o lixo, é lixo orgânico, é lata, é madeira, é tudo quanto é coisa. Tudo quanto é sujeira, que vocês imaginarem, coberta, é lata, balde, é caramujo, terra com caramujo. Aqui tem um monte de copinho, olha, que está armazenando água para juntar dengue. Aqui tem cadeiras, muito mato, beira nas paredes. Vocês estão vendo aqui, olha, lixo de tudo quanto é jeito. Todo mundo aqui, a vizinhança inteira jogou e está aqui, olha, juntando água de chuva, juntando tudo. E ninguém faz nada. Paula, de Deus, está feia coisa aí no seu bairro. Me dá as imagens novamente, Maurão. Quero observar com quem está em casa o flagrante que a Paula fez. Pegou o celular, veio colocar a boca no trombone aqui no nosso SBT interior, mostrando um terreno, né? É aquela velha máxima, gente, que eu sempre falo e acabo reforçando. O lixo não para aí sozinho. O saco de lixo não tem perna para ir andando e estacionar aí. É gente mal educada, gente grosseira, que não respeita o próximo, que faz o descarte e atrapalha a vida de pessoas como a da Paula, que não tem nada a ver com a história e acaba sofrendo com os impactos de tudo isso. Tem de tudo um pouco, gente. Lixo orgânico, como ela falou, tem ali restos de galho, material de construção, tem um monte de tranqueira. E quem que sofre com isso? Quem mora aí perto, gente, que é o caso aí da Paula e dos vizinhos dela que mandaram o vídeo para a gente aqui no nosso Telespectador Repórter. A gente está atrás da prefeitura da cidade, estamos buscando informações, cobrando uma solução para esse caso. Por enquanto, não tivemos um retorno, mas a gente está de olho, viu? Assim que a prefeitura se posicionar sobre isso, eu trago para quem está em casa.